Olá pessoal, esses aqui são sub-graves ativos Stinger, da empresa alemã LD Systems. São subs com muita definição e muito punch. São dois modelos, 15 polegadas e 18 polegadas. São amplificados, ou seja, possuem um amplificador interno digital classe D. O modelo de 15 polegadas são 450 watts RMS contínuos, 900 de pico, são 133 dB de pressão sonora máxima e ele desce até 40 Hz. Já o modelo de 18 polegadas são 800 watts RMS contínuos, 1600 de pico, ele toca até 135 dB SPL e desce até 35 Hz. Possui um moderno DSP. São 4 presets. Você vai fazer o corte em 80 Hz, em 100 Hz, 120 Hz ou em cardioide. Mas como assim cardioide? Veja nessa foto, nesse exemplo, que nós temos 3 subs. O do centro, ele está em cardioide e os das extremidades em 100 Hz. O do centro você vai posicionar de forma oposta aos das extremidades. E o que vai acontecer? Com isso você vai ter uma atenuação de até 20 dB para trás. Ou seja, imagina o teu palco com menos 20 dB de sub, de graves, ou seja, um som muito mais limpo, sem poluição de graves. Consequentemente, menos reflexão na parede traseira. Também tem nesse DSP uma tecnologia bacana que chama DINX, que mesmo em pressão sonora muito forte, ele mantém o sub sem distorções. O gabinete, que é do tipo Bass Reflex, é construído em madeira de 18 mm, podendo ser utilizado tanto na horizontal quanto na vertical. E recebe um tratamento especial em poliureia, que aumenta a resistência contra os impactos. Uma coisa bacana é que possui um encaixe para tubos com rosca no padrão M20. Com isso você pode ter, por exemplo, esse sub de 15 polegadas com uma satélite de 12 polegadas da família Stinger, ou o sub de 18 polegadas recebendo a satélite de 15 polegadas também da família Stinger. A alimentação é bivolt automática e a entrada de energia é no conector Power Comp. Pessoal, LD Systems, marca alemã, distribuída por nós com exclusividade da Gobos do Brasil. Muito obrigado e um forte abraço. Obrigado. 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 Obrigado.